Música Olá, o Justiça em Você está no ar! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte investe em ferramentas tecnológicas para dar mais agilidade e transparência à gestão do judiciário. Você vai conhecer o SigaJuiz e saber como esse novo sistema vai otimizar o trabalho dos servidores e de quem procura os serviços da justiça. Você vai ver também os resultados mais recentes da divisão de precatórios, que bateu um recorde histórico em pagamento das dívidas de credores do Estado, prefeituras e autarquias do Rio Grande do Norte. E a juíza Valéria Lacerda, presidente do Comitê Estadual de Demandas da Saúde, faz um balanço das atividades realizadas em 2019, além de destacar as ações que serão implementadas para resolver de forma mais rápida os processos relacionados à saúde pública e a complementar, que são os casos envolvendo os planos de saúde. O Justiça em Você volta já! Música Já estão abertas as inscrições para o processo simplificado para a contratação temporária de profissionais da tecnologia da informação promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. São 33 vagas, sendo 21 para cargos de nível superior e 12 para nível médio. Os salários variam entre R$ 2.600 e R$ 5.500. As inscrições seguem até o dia 4 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Comperve. A taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível médio e de R$ 100 para os de nível superior. Este é o primeiro processo seletivo na área de TI e vai reforçar a equipe técnica do Judiciário Potiguar. Depois do recesso previsto em lei, a Corte de Justiça Potiguar retomou as sessões do Tribunal Pleno com julgamentos de processos. Nesta sessão, além das votações das ações da pauta judicial, os desembargadores fizeram as deliberações administrativas. Uma delas é a nomeação da desembargadora Zeneide Bezerra para coordenar o Grupo da Justiça que acompanha o sistema penal no Rio Grande do Norte. Essa é a segunda vez que a magistrada assume essa função. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário foi criado em 2009 graças a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Desde então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem dado suporte oferecendo estrutura administrativa e acompanhando as políticas públicas nessa área, o que tem sido importante para garantir os direitos dos apenados. O Tribunal de Justiça assinou convênio com o Tribunal Regional do Trabalho e com a Justiça Federal para a cooperação entre as instituições através do Projeto Garimpo, uma ferramenta que permite o cruzamento de dados arquivados com informações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A intenção da Justiça trabalhista é fazer o cruzamento de dados e informações bancárias para localizar os chamados depósitos recursais, de processos antigos ainda não sacados, muitos até já arquivados. Com a parceria entre as instituições do Judiciário, o dinheiro dessas contas só será liberado após o pagamento de eventuais dívidas com o Estado e com a União. Isso vai, sem dúvida nenhuma, com essa cooperação, tornar mais efetiva a prestação jurisdicional e efetivamente saudar aquelas dívidas eventualmente existentes de devedores. Essa parceria é importante porque, não só para a Justiça Federal, mas também para a Federal e para a trabalhista, porque vai ser um trabalho a seis mãos e que o objetivo, acima de tudo, é o cidadão jurisdicional, aquele que necessita e que procura a Justiça. Agora em janeiro, servidores do Judiciário Potiguar passaram por um treinamento para conhecer e aprender a usar o novo sistema administrativo adotado pelo TJRN. O sistema centraliza as ferramentas usadas nas rotinas de trabalho e é mais uma etapa no processo de investimento em tecnologia e na transparência das ações do Judiciário Potiguar. Todas as ferramentas de gestão agrupadas em um único sistema. Essa é uma das principais características do SIGAJUIS, o novo sistema de gestão administrativa do Poder Judiciário Potiguar, que começou a operar na segunda quinzena de janeiro. Substitui no momento o malote virtual, que é o Hermes, o administrativo virtual, que é o PAVE e o protocolo virtual, que é o PJUIS. Então, num programa só, você vai ter tudo isso integrado. Ele é o que se chama na informática um programa que faz com que outros programas, subprogramas, se comuniquem. Ou seja, quando eu solicito algum material no almoxarifado, ele já dá baixa, já informa o setor de compras. Então, é um programa que vem trazer muita agilidade e eficiência ao sistema. O SIGAJUIS é resultado de um convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a UFRN. Técnicos das duas instituições se uniram para criar um sistema capaz de racionalizar, simplificar e aprimorar os procedimentos internos do Tribunal de Justiça. Agilidade e transparência que vão beneficiar principalmente quem precisa dos serviços do Judiciário. A população vai poder acompanhar nossas licitações, nossas compras, nossos gastos, processos de interesse particular de alguém, como precatórios, ele vai poder acompanhar tudo isso. Então, qualquer pessoa vai ter acesso de fora da Justiça a esses processos, desde que eles não sejam, obviamente, processos de segredo de Justiça. Seguindo a política de redução de custos do Tribunal de Justiça e também para facilitar o acesso a servidores e magistrados de todas as comarcas do Estado, a Secretaria de Tecnologia da Informação disponibilizou tutoriais para apresentar e ensinar as funcionalidades do novo sistema de gestão administrativa. Também foram realizados treinamentos presenciais em Natal para facilitar a adaptação às novas rotinas implementadas com o SIGAJUIS. Desde 2018, a gente já vem implantando esse sistema e a gente está começando agora a divulgar. Ele é mais ágil, mais simples, bastante intuitivo e vai melhorar ainda mais a nossa prestação de serviço judicial à nossa comunidade e aos nossos usuários. E para quem vai utilizar o sistema todos os dias, a expectativa é que o SIGAJUIS traga mais agilidade a tarefas como controle de consumo de materiais, protocolo de documentos e a tramitação de processos administrativos. Vai agilizar bastante, a gente vai ter um acesso melhor para o trabalho ser mais dinâmico. Quanto mais gente treinada, bem treinada nos novos sistemas, melhor serão os resultados. O juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior, que faz parte do Grupo de Apoio às Metas do CNJ, deu um prazo de 180 dias para que o município de Natal faça a reforma completa do sistema de drenagem da rua Tenente de Souza e do seu entorno no bairro Pajussara, zona norte de Natal. A rua sofre constantes alagamentos por causa da retenção de águas pluviais. O problema acontece porque a drenagem é ineficiente, o que causa prejuízos e ameaça a qualidade de vida dos moradores. Na sentença, o juiz determina que o atual sistema de manilhas de concreto seja substituído por uma galeria de polietileno e estabelece uma indenização de R$ 100 mil por dano moral coletivo, valor que será direcionado para o fundo do meio ambiente do município, o FUNAM. A sentença também prevê multa diária de R$ 500 ao atual prefeito, caso as obras não sejam realizadas dentro do prazo previsto. A gente volta em instantes para mostrar o recorde histórico da divisão de precatórios nas ações que envolvem o pagamento de dívidas do Estado, prefeituras e autarquias do Rio Grande do Norte. E uma entrevista com a juíza Valéria Lacerda, presidente do Comitê Estadual de Demandas da Saúde. Ela vai fazer um balanço das atividades realizadas em 2019 e falar sobre os novos projetos para acelerar a resolução de um problema que afeta muita gente, as ações judiciais relacionadas à saúde pública e aos planos de saúde. Aproveita e vai no seu celular para cadastrar no TJRN Informa. Você vai receber diariamente as últimas notícias do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte pelo WhatsApp. Para cadastrar, é só enviar uma mensagem para o 988998419. É mais um canal de interação criado para deixar você mais informado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte bateu mais um recorde. Em 2019, foram quase 120 milhões de reais pagos em precatórios. Esse é o maior volume já liquidado durante um primeiro ano de gestão no Judiciário Potiguar. E a meta para 2020 é melhorar ainda mais esse desempenho. Na divisão de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 2020 começa com boas notícias. Mais 700 pessoas que aguardam o pagamento de precatórios, aquelas dívidas resultantes de ações movidas contra estados, municípios e autarquias, devem receber os valores a que têm direito ainda no mês de fevereiro. O repasse estimado gira em torno de 68 milhões de reais. Para cada repasse que o Estado faz para pagamento de precatório, por lei, o Tribunal tem que separar 50% disso para ficar disponível para acordo direto, onde as pessoas da fila, da ordem cronológica, podem receber de maneira antecipada os seus valores, abrindo mão de 40% do que tem direito. Esses valores estavam, vamos dizer assim, retidos no ano passado para fazer esses pagamentos. E como mudou o ano, mudou o exercício e não houve a utilização deles, eles vão para a conta da ordem cronológica. E aí nós temos valor suficiente para dar uma boa vazão aos pagamentos das superpreferências que estão na fila aguardando. O número expressivo de pagamentos tem sido uma constante na divisão de precatórios. No ano passado, 1.628 credores receberam 119 milhões e 400 mil reais. Pelo menos 80% desse volume correspondem a dívidas do Estado do Rio Grande do Norte. O restante é referente a débitos de municípios e autarquias. Esse é o maior valor pago em precatórios em um primeiro ano de gestão. O juiz coordenador da divisão de precatórios, Bruno Lacerda, atribui o resultado, principalmente, ao investimento em ferramentas tecnológicas cada vez mais eficientes para identificar e acelerar esses processos. Pela primeira vez desde 2013, pelo menos, que é onde vem se fazendo esse acompanhamento, o Estado conseguiu fazer o pagamento integral da sua obrigação do ano. Isso aliado a uma gestão mais aprimorada do pagamento, a velocidade no cálculo e o aprimoramento das técnicas de pagamento. Não só os credores ganham com a quitação dos débitos. No ano passado, o Estado e os municípios receberam de volta quase R$ 4,5 milhões em imposto de renda e a Previdência recolheu R$ 5,3 milhões aos cofres públicos. Além de saudar dívidas, os recursos dos precatórios contribuem para a circulação do dinheiro e, portanto, para aquecer a economia. Este ano, outras inovações devem agilizar ainda mais os pagamentos. Entre elas, a implantação de uma ferramenta tecnológica que permite a abertura automática das contas individualizadas onde são efetuados os depósitos dos créditos judiciais. Outra novidade será a implantação dos alvarás eletrônicos, uma facilidade criada para desburocratizar e agilizar o pagamento aos credores. Para o recebimento do valor, uma vez criada a conta, a parte precisa obter um documento físico, ele precisa vir à divisão de precatórios para pegar esse documento, que é chamado de um alvará, para ir ao banco e retirar o dinheiro. A sequência da aplicação dessa transferência de valores de maneira eletrônica vai permitir a implementação do chamado alvará eletrônico, onde a parte não vai precisar vir à divisão de precatórios para receber o seu documento, o seu alvará, o documento do tribunal, para ir ao banco e receber esse recurso. Ela vai diretamente ao banco e apresenta um documento dela, um documento pessoal, e faz o saque desse dinheiro. Então as coisas precisam andar, porque é um serviço público, é para o público, então é preciso que haja melhoria cada vez mais disso. E é isso que a gente tem que buscar fazer. E agora, um assunto que interessa de perto a muita gente. A resolução de ações judiciais relacionadas à saúde. A gente espera que você não precise, mas caso tenha que ir à justiça para resolver algum problema junto ao SUS, ou a planos de saúde, saiba que pode contar com os serviços do Comitê Estadual de Demandas da Saúde. Conheça mais sobre o trabalho do comitê na entrevista com a juíza Valéria Lacerda. Seja bem-vinda, doutora Valéria. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando do comitê. Doutora Valéria, 2019 foi um ano muito positivo para o Comitê das Demandas da Saúde. Foi. Com relação ao estado do Rio Grande do Norte, foi um ano bem produtivo. Nós tivemos trabalhos pontuais em algumas temáticas que nos foram apresentadas, principalmente a questão dos bloqueios judiciais. E tentando solucionar a questão dos bloqueios judiciais, nós criamos o Sejusque Saúde. É um serviço que vem para dar mais agilidade à resolução dessas demandas das pessoas que precisam de um medicamento ou de uma cirurgia e estão há muito tempo brigando aí com o governo sem conseguir. Isso. O Sejusque Saúde, ele tem duas... eu colocaria duas funções básicas, que é tentar solucionar o conflito da forma mais rápida possível e, ao mesmo tempo, também evitar o impacto da decisão judicial no orçamento público. Porque, em 2019, a grande preocupação da nova gestão do estado do Rio Grande do Norte era justamente com esse impacto. Porque se constatou que, em 2018, dos 258 milhões de bloqueios feitos nas contas públicas, quase 60 milhões foi em decorrência de demandas da saúde. E como o Sejusque Saúde consegue minimizar essas questões? Então, o Sejusque é um centro judiciário de solução de conflitos, né? Então, a gente atua tanto na parte pré-processual como na parte processual. O que é que a gente possibilita? A gente possibilita que o próprio estado, que o próprio ente demandado, seja o estado, seja o município de Natal, eles tragam a solução do conflito, de modo que o juiz não precise fazer o bloqueio judicial. Então, o estado e o município apresentam a solução que ele pode dar naquele caso que é apresentado. E para usar os serviços do Sejusque Saúde não precisa nem já ter um processo tramitando na justiça, né? Não. O Sejusque atua também na fase pré-processual. Aquela fase ainda que não existe um processo judicial, mas que a parte sabe que vai judicializar. Doutora Valéria e o Sejusque é um serviço relativamente novo. Apesar de ter pouco tempo, como é que tem sido o índice de acordos? Então, Ariane, essa foi uma questão que se iniciou no começo de 2019, né? E aí a gente foi negociando, fazendo as tratativas, e em maio o estado e o município resolveram aderir ao Sejusque Saúde. E aí a gente deixou de ter uma câmara de conciliação para ter o Sejusque, para ter um centro judiciário de solução de conflitos. Então, foi criado em maio, só que tem todo um trâmite para que ele pudesse ser instalado, para que ele pudesse começar a funcionar. Então, ele começou a funcionar em julho. E de julho a dezembro, nós tivemos cerca de 78 audiências, salvo eu engano. E dessas 78 audiências, 26 foram acordos. É uma faixa, uma média de 33% de acordo. Eu vejo, assim, com muito ânimo, né? Vejo bem positiva essa questão, porque, quer dizer, nós conseguimos solucionar um terço das demandas, né? 33%, mais ou menos um terço das demandas que nos foram apresentadas. Com soluções mesmo, que o estado e o município apresentou. Ou seja, um terço dessas pessoas que recorreram ao Sejusque Saúde tiveram a sua demanda resolvida de forma muito mais rápida do que se ela fosse entrar com uma ação judicial. Isso. E o mais importante que eu acho é que nós evitamos, né, através desses acordos, que o juiz faça o bloqueio da conta pública. A demanda de saúde, ela exige, ela tem que ser resolvida. E se ela não for resolvida, o juiz vai ter que bloquear, infelizmente. A compreensão é positiva para os dois lados? Para os dois lados. Doutora Valéria, e como é que fica a questão das pessoas que utilizam a saúde suplementar, né? Os planos de saúde, a gente sabe que são um dos maiores, uma das maiores demandas do judiciário, é com relação aos planos de saúde. Os planos de saúde também, o Sejusque tem as portas abertas para os planos de saúde. Até agora nós temos a Unimed Natal, que aderiu aos planos de saúde, que aderiu às conciliações e, assim, todas as audiências que ocorreram, foram muito poucas, porque foi no final do ano de 2019, mas todas as audiências que a Unimed trouxe proposta de acordo e foram realizadas. E quem precisa do Sejusque Saúde? Doutora Valéria, como é que faz para ter acesso a esse serviço? Então, é bem simples, nós disponibilizamos um número de telefone, que é esse número que está na tela, basta ligar para o Sejusque e agendar. Se você já tem um processo, é só pedir o seu advogado para que peça uma audiência de conciliação, porque a própria secretaria, dentro do sistema do PJE, ela faz a designação, ela vê a pauta e marca a audiência. E para finalizar, quais são os projetos do Comitê de Demandas da Saúde agora para 2020? Em 2020, a gente já planejou, já fez o nosso calendário, pretendemos retomar as oficinas de direito à saúde, que são sempre com temas polêmicos, que estão relacionados à saúde, que é aberta à comunidade jurídica, de um modo geral, e a comunidade da área da saúde. O registrar é legal, que é uma ação social que visa a retirada do cartão do SUS e tratar de temas complexos, como a questão da oncologia, da ortopedia, dos próprios bloqueios. Muito obrigada pela sua participação, doutora Valéria. Eu que agradeço sempre e estou à disposição para vir aqui falar sobre o nosso trabalho junto ao Comitê. E o Justiça em Você fica por aqui, mas você pode seguir acompanhando as notícias do Judiciário nas nossas redes sociais, no nosso site, no YouTube e na Rádio Web Justiça Potiguar. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus